Então vou colocar você aqui para aparecer no canal do Tinga Tizil, aqui a fundo do Tinga Tizil Vem de pau, um merendozinho aqui para a Feira do Gado aqui em Canapim Freio de Aminhão É, beleza? Beleza! Estamos juntos e misturados, viu? Estamos juntos e misturados Valeu, um abraço, tchau, tchau, é isso aí Primeira, só ouro? Ah, isso aqui é do Pedro do Bode Isso aí, tem de todo o preço aqui, a partir de R$ 1.500 Tem 12 bezerras para vender a R$ 1.800 Tem 12 bezerras para vender a R$ 1.800 12 bezerras a R$ 1.800, agora é top, viu? 12 bezerras a R$ 1.800 Certo Agora as bezerras são boas, viu? Bezerras são top, olha aqui, olha 12 bezerras a R$ 1.800 As bezerras são top, viu? As bezerras são boas mesmo 12 bezerras a R$ 1.800 Cada uma, cada uma melhor do que a outra Viu, Pedro? As bezerras são boas, viu? Valeu, Pedro, não tem problema aí A areia hoje tem muita aqui, olha Eita, rapaz, como tem pareia Fala, Everardo Rio, preço das pareias hoje, tá de quanto? Onde é que você quer? Eu vou querer tudo É? É Eu vou vender essa aqui pra você A R$ 3.200 A R$ 3.200, isso aqui R$ 3.200 E aqui R$ 3.500 Isso aqui é R$ 3.500 E ali R$ 3.800 R$ 3.800, aquela maior Era pra vender pra R$ 4.000, mas não tem jeito Você quer pra R$ 3.800? Não quer não, tá caro E as menores ali, tá quanto? Esse daqui eu compro R$ 1.100 R$ 1.100 E esse aqui R$ 1.000, olha Ó, ele tem um garrota de R$ 1.000 Esse garrota aqui é R$ 1.000 Baratinho o preço R$ 1.000 Vai vendendo preço Ó, o garrota de R$ 1.000 Tem esse aqui 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 de R$ 1.000 Fala, Fala, Everardo Esse aqui tá quanto, hein? Qual preço? R$ 6.500 R$ 1.500 R$ 6.500 R$ 6.500 aqui R$ 7.500 de R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 7.500 de R$ 2.000 R$ 7.500 de R$ 2.000 R$ 2.000 Deu esse garrota de R$ 1.000 Deu o garrota de R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 7.500 R$ 2.000 E esse outro aparelho aqui Que ele tá vendendo R$ 6.500 R$ 7.500 3.000 E tem mais paredes aqui também Essa ou essa paredes, campeão? É não? Oi? 7.500? Tem mais paredes também aqui, ó Ô, campeão, essa paredes tá quanto, hein? 2.700 2.700, tá bom o preço E essa vermelhinha aqui é tua? Primeira Ô, Pitica, cadê o teu? Esse aqui, é? Qual preço, Pitica? Isso aqui? 2.500 2.500, ó E esse aqui? 1.200 Isso aqui é 1.200 aqui, ó, do Pitica 1.200 2.500 É tempo, Pitica? Não É não? Tá certo E esses dois amarelos grandes aí? Do Cício Do Cício Cadê o teu, Tirinho? Oi? Cadê o teu? Vou mandar fazer Vou mandar fazer? É, tá enxugando Tá certo Ó, Cício, quantos quantos a gente deu aqui? 5.000 5.000? É Tá barato demais aqui, ó, 5.000, ó Vendendo a promoção, 5.000 5.000, ó Isso aqui é 4.500 As paredes As paredes é 4.500, ó Isso aqui é do Cício A 4.500 Aqui é as paredes Muito boas E tem preço aí A gente tem de vender, viu? O que é, Moreno? A 4.500 aqui é as paredes E tem preço Aqui diretamente o porra do gado A gente fica na frente de a minha, ó Não, 5.000, ó Olha se você tem isso aqui, não, né? 2.000 2.000 2.000 2.000 Rapaz, a paredes tá comendo, campeão? 5.300 5.300 Ó, 2 boias aqui 5.300 Agora pensa, senhor 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 2 boias por 5.300 5.300 Ah, Carlinhos, compra os bois Baratinho no preço Qual o fargeneira teu? Qual o preço? 4.300 4.300 aqui nessa parede Mãos de carro 4.300 4.300 4.300 8.000 nessa parede aqui, ó Todos os carros bonitos aqui, ó 8.000 reais nessa parede Mãos de carro, né? Mãos de carro, né? Mãos de carro, né? 8.000 reais 8.000 reais 8.000 reais 8.000 reais Vai pra casa, bó Eu preciso pôr ele aí, senhor Toma aí Fala, fazendeiro Esse é o fazendeiro aí, ó Tamo junto e misturado aí, ó Essa é uma rafinha boa, né? E essa parede tá quanto, né? O parante é por 3.000 3.000, ó aqui, ó Os 3 por 4.500 Os 3 por 4.500, né? 4.500 Ó, 3 por 4.500 Aquilo ali E esse dois aqui 4.500 reais, ó Tem preço aí, né? Tem preço aí, né? E a promoção é na casa do Bahia Ih Quer tomar um copinho de cerveja Toma um copinho de cerveja aí, já Ó, tiga, como é que é o seu aniversário, ó Quero não, quero não Passei lá ontem, eu gritei que ele não tava encarradado Quero passar-se Hã? Que hora? É mais seis horas Eu tava encarradado Eu tava encarradado Eu tava trabalhando na internet lá A internet ruim pra caramba Começar os gritos Ó, tiga, como é que é o seu aniversário O Ritano sabe que tá Um copinho também, né? Pra nós beber água Pô, não que não tem dinheiro pra comprar um boi Não tem É E essa paleta é quanta? É o barco, né? 4.500 4.500 Ó, essa paleta é aqui 4.500 do Galego 7.000 Qual o preço? 7.000 7.000 7.000 Essa paleta é aqui 3.500 3.500 3.400 Pra vender mesmo Ó, o Télele Ó, o Télele, cadê o teu, Télele? O que não? Vai, Télele, manda um abraço pra tirar o maquiagem Manda É o maquiagem? Sim Bastado O Télele não é fraco não, viu? O que tá parado? É, o Télele não é fraco não, viu? Ó, Galego 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ó, Galego Esse aparelho tá quanto? 6.000 6.000 Esse aparelhinho aqui, ó Aparei aqui, 6.000 6.000 Tem bastante aparelhinho Tá vendendo preço 12 garrotes bons assim, ó 7.000 7.000 Eita, rapaz Tá vendendo preço Essa outra aqui, ó 6.500 Pedindo Pedindo Tá vendendo preço Olha o tirinho lá, ó O tirinho tá só pensando ali, ó Aquilo ali é o tirinho Aqui chegando e comprando Apareia tem muito aqui, ó Ó, farneira, essa tua tá quanto? Essa aparelhinha A 3.500 aí 3.500 Essa aparelha Tá vendendo aí, ó 3.500 Cobrando Tem que fazer 3.500 Tem que fazer também Não é de preço Então, pessoal Agora esse momento aqui Eu vou finalizando Pra vocês um ótimo dia E continue deixando o like Que o canal do Tiga Tizinho E a feira que acontece É segunda-feira, viu E nós estamos juntos E misturados Valeu Tchau, tchau